A Carteira Nacional de Habilitação terá modificações a partir do dia 1º de junho. As mudanças evitarão fraudes e deixarão o documento mais próximo do padrão internacional. O novo design será impresso nas carteiras de quem precisar renovar a CNH, emitir uma segunda via, alterar dados ou mudar a categoria do documento. A ideia é que a carteira tenha mais mecanismos de segurança e informações extras do motorista. Além disso, o documento ficará mais próximo do padrão encontrado em outros países. O novo modelo será confeccionado nas cores verde e amarela. Ele também terá hologramas e reação à luz ultravioleta. A assinatura do condutor também ficará logo abaixo da foto. Hoje, ela fica atrás do documento. Um quadro com desenhos de veículos ainda será impresso na atualização para indicar as categorias de habilitação do motorista. Quem quiser, também poderá emitir um novo modelo no formato digital através do aplicativo da CNH. Lembrando que as mudanças são só para a parte visual da nova carteira, validade e sistema de pontos da CNH.